Olá! Para você que chegou agora nesse vídeo e não me conhece ainda, eu sou Cássia Fernandes, terapeuta energética e coach de vida emocional. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo! E para você que está sempre aqui toda semana, acompanha meu trabalho e já se inscreveu no canal, gratidão imensa sempre, gente! Hoje eu tenho um recado muito importante para você a respeito da sua evolução, a respeito do seu crescimento pessoal, profissional, espiritual e emocional. Todo o meu trabalho é muito pautado em cima da importância de acolher essa parte sua chamada criança interior para que você realmente consiga evoluir, consiga avançar, porque de repente você você já se deu conta, já sabe que se você não olhar para essa parte sua, a criança interior ferida que existe em você vai segurar o seu avanço, vai segurar a sua evolução, você vai acabar se sabotando, você dá dois passos para frente e um para trás. Em algum aspecto você vai acabar faltando com essa evolução que você tanto busca. E quando a gente está já com esse foco de buscar crescimento, expansão de consciência, cura emocional e de repente não sabe porque que não avança, não sabe porque que parece que só com a gente não está dando certo. Se de repente você teve algum receio, algum medo de olhar para essa parte sua, chamada criança interior, eu quero dizer para você que eu já tive também, eu quero dizer para você que eu também já evitei de acessar essa parte minha e digo para você por experiência própria, a vida não anda para frente, a gente dá dois passos para frente e dois para trás. Então se de repente esse é o seu caso, se você de repente não deu ainda atenção por conta de algum receio, de algum medo de olhar para essa parte sua, eu quero dizer para você que é muito mais danoso, que vai trazer mais sofrimento você paralisar. Porque a gente paralisa, a gente não evolui, não sai do lugar. É desse jeito que as coisas acontecem. Ou pode ser que você ainda não tenha dado a devida importância para esse assunto. De repente está banalizando, achando que não é bem assim, que dá para tocar a vida do jeito que está. E tem uma criança dentro de você ferida, que está lá pulando, saltitando, pedindo para ser olhada e você está se recusando, está resistindo. De repente o seu caso é esse. Também quero dizer para você que ter medo, ter receio de acessar certos eventos da sua vida ou não dá tanta importância, seja qual for o motivo, tudo isso não passa de uma grande autossabotagem. É desse jeito que a gente se sabota. E dessa forma a gente não sai do lugar, a gente não avança. E a forma que você pode fazer é se abrindo e buscando ajuda, buscando uma terapia, buscando um curso, buscando uma imersão, um retiro. É se permitir olhar para essa parte sua. Mas de repente se não chegou o seu momento ainda de passar por um processo terapêutico, existe uma forma um pouquinho mais leve de dar o primeiro passo. E esse primeiro passo é através de um treinamento online. Baseado em todo o meu trabalho, em tudo que eu sempre trago aqui, que o meu trabalho tem um foco muito grande em cima da criança interior, eu desenvolvi um treinamento online. Ele é uma prévia, é um primeiro passo para você começar a se permitir. E eu gravei um vídeo explicando exatamente tudo o que você vai ver nesse treinamento. Então, agora você vai assistir a apresentação desse treinamento. E eu já vou deixar aqui embaixo desse vídeo o link que vai dar acesso para esse treinamento, para esse curso, que é o seu primeiro passo. É o seu primeiro contato para acolher a sua criança interior, para você poder evoluir na vida. Assista agora a apresentação do curso. Você sente insegurança às vezes quando você precisa tomar uma decisão ou fazer uma escolha importante? Você sente uma carência danada às vezes e você não sabe de onde veio tal sentimento que acaba sabotando os seus relacionamentos afetivos e profissionais? Você fica tentando agradar todo mundo para ser aceito, buscando aprovação e reconhecimento, sem perceber, só que isso acaba causando um certo sofrimento na sua vida? Você sabia que a maioria desses comportamentos sabotadores surgem na infância por conta de algumas necessidades básicas que a criança precisava e que por algum motivo não foi atendida? Esse curso foi criado para ajudar na necessidade básica que todos nós temos que é integrar, acolher uma parte nossa chamada criança interior ferida. Enquanto nós não fizermos esse movimento de acolhimento, o potencial do adulto que existe em nós não tem força para se manifestar. Todas as experiências traumáticas que foram vividas na infância, elas ficam congeladas na memória. Você vai para a vida adulta e muitas vezes acaba repetindo padrões das dores que a criança sofreu. Enquanto você não ressignificar, não transformar o que aconteceu ali, você fica repetindo padrões sabotadores na vida adulta, sabotando trabalhos, sabotando relacionamentos, sabotando a sua saúde. Eu quero convidar você a dar esse salto na vida, tomar o impulso necessário para fazer essa parte sua ser saudável, para que você possa caminhar na força da vida. Você vai aprender a conhecer os gatilhos que fazem você se sabotar, limitando a sua evolução, impedindo o seu crescimento. Eu vou ensinar você a ter uma nova postura diante da vida, ajudando a dissolver todo o peso, toda a carga emocional atribuída aos eventos traumáticos. Eu vou ensinar você através de algumas técnicas de reprogramação que você vai poder ter à sua mão sempre que você precisar. Dessa forma, você vai ter uma visão mais ampliada das suas capacidades, do seu potencial e do seu talento e vai ter forças e criatividade para poder se reinventar sempre que precisar. Para quem aceitar o desafio, seja muito bem-vindo a essa transformação. Parabéns pela coragem de querer mais da vida. Isso mesmo, não deixe para depois, porque o tempo é implacável. Ele rouba sonhos, ele rouba disposição e rouba energia. Você merece um universo de possibilidades. Essa foi a mensagem do curso Acolhendo a Criança Interior Ferida para Evoluir na Vida. E para você fazer a inscrição, aqui embaixo do vídeo tem um link. É só você clicar ali e vai direto para a página onde tem toda a descrição e o conteúdo. Um grande beijo, eu desejo muita sabedoria nas suas escolhas e na sua decisão, para que você possa realmente dar uma grande mirada na sua vida. Beijo, tchau, tchau!